Para colocar aqui, com o meu irmão querido, que eu admiro muito, o senador Flávio Arnes, concordo 98% que vossa excelência falou, mas eu não posso ser omisso em discordar desses 2% com muita ênfase, porque não existe eficácia comprovada. Não sou eu que estou dizendo. A ciência diz isso. Por isso, eu até sugeri ao senador Alessandro que a gente fizesse outra audiência pública colocando cientistas que concordam, cientistas que discordam. Veio do Chile agora um cientista que mostrou, comprovou, inclusive é feito placebo em algumas situações, crianças que se deram mal com o CBD, crianças com necessidades, com epilepsia, questão refratária, e isso é como a senadora Zenaide colocou, muito sério, muito sério. Por exemplo, a questão do Conselho Federal de Medicina é contra. Não viu efeito nenhum. A Anvisa não tem posição formada também. Essas são as agências que a gente tem que confiar. O veneno da jararaca, só para você ter uma noção, O veneno da jararaca, ele faz o captopril. A partir dele, é um dos principais medicamentos de hipertensão. Você não precisa levar, receber uma cobra para resolver seu problema. É sintetizado em laboratório. A mesma questão da maconha. Não precisa plantar. Se consegue sintetizar em laboratório. E deve ser dado de graça para a população. O senador Flávio Arno pôs as consigações finais do relator. É, não, só uma observação.